Nós vamos entrar agora no Shopping Paris e dentro do Shopping Paris nós vamos para o Shopping China. Aqui fora deve estar em torno de uns 32 graus, gente. Está muito calor hoje e agora vai se aproximando do horário do meio-dia, vai ficando mais quente ainda. Mas agora com certeza vai ter um ar-condicionado aqui no Shopping China, dentro do Shopping Paris e agora nós estamos no setor de drones. Nós vamos mostrar todos os preços que nós encontramos por aqui. Olha só, são vários modelos, desde a linha de entrada até uma linha mais profissional. A gente começa aqui, olha, em torno de 460 dólares e vamos baixando. Vamos, olha só. 999 dólares o Air 2, Air 2S, o Mini 3, 649 dólares. E aqui a gente já tem, olha só, o Mini 3, Fly More Combo Plus, 699. Outros modelos, olha aqui, o Mini 3, Fly More Combo, mais o DJI RC, 789. Outro preço aqui, olha, 839, também. E aqui, 229. Esse aqui é o DJI Mavic Mini 3 Pro, Fly More Kit. Aqui, o DJI Mini 3, DJI RC Drone. Aqui, este preço aqui, olha só, 629 dólares. O DJI 3 Pro, mais DJI RC GL, 899. DJI Mini 4 Pro, DJI 4 Pro, DJI 4 Pro, DJI RC 2, por 1.019 dólares. Esse aqui, olha, é o Mini 4 Pro Combo Plus DJI RC2 Ele sai por US$ 1.219 E essa aqui, olha, tem uma indicação de super oferta Ele está de US$ 1.349 por US$ 1.279 Que é o Ivo Light Series New Perspectives, New Possibilities, Premium Bottle E outras promoções aqui também, olha só Esse aqui, de R$ 799 por R$ 759 Lembrando que assim, olha só, na etiqueta aqui, olha Com o IVA, que é o imposto local aqui Esse preço é praticado para os paraguaios Então na hora que eles compram aqui o produto Ele já acrescenta o imposto Já para nós aqui, os brasileiros É sempre considera o preço tax-free Que é sem o imposto Então é esse preço aqui, olha R$ 799 Aqui a gente tem um DJI Mavic 3 Classic R$ 1.599 Aqui nós temos o DJI Air 3 RC151 DJI RCN2 Ele está por R$ 1.149 Aqui a gente tem o DJI Mavic 3 Pro DJI RCN2 Ele está R$ 2.199 E tem um outro também dessa linha, olha só O DJI Air 3 Fly Ele está por R$ 1.399 Olha, e aqui também nós encontramos Outras marcas que são os drones com preço mais econômico Esse por exemplo aqui, olha É o Foldable Drone Ele sai por R$ 39,50 E aí dentro dessa linha, uma linha mais econômica Existem outros preços também, olha Esse aqui por exemplo, olha O Oriente 7621 Ele sai por R$ 47 E outros preços, olha só Então, para quem está buscando uma alternativa mais econômica aqui Existem várias opções de preços, modelos, tamanhos Existem várias opções de preços, modelos, tamanhos